Fala galera, beleza? Aqui fala com o seu Force, bem-vindo mais um vídeo de volta com mais um vídeo aqui no canal E lançou recentemente Kingdom Rush 5 Kingdom Rush, você provavelmente... Deixa eu abaixar mais, o som tá muito alto Você provavelmente conhece, é um jogo de Torre Defense muito clássico Mano, desde que eu sou pequeno existem jogos desse tipo E lançou esse jogo na Steam, queria jogar com vocês Que vocês curtiram... Que vocês curtirem A gente continua jogando, tá? Até o fim, esse pai Eu gosto, eu sei que vocês viram esses joguinhos aqui Faz um mês e dizem que chegamos a essa terra A procura do nosso rei perdido, então o rei aqui Tá, o rei do mal foi abduzido Por que o rei do mal é bem mais legal? Enfim, depois de ser banido por Veslan, o mago das trevas Gente, eu quero ser o mago das trevas Encontramos um lugar e montamos o equipamento para recuperar suas forças Quase que o Fili, clique e continue, tá? Em paz Rambo Mas parece que isso acabou agora Tá Mas é bem simples, você nunca viu Deixa eu subir mais na câmera, talvez É um jogo de Torre Defense Então você tem a estrada, você coloca a torre E você vai colocando as torres para matar os Ves Que vai passando pelas estradas É bem simples, já deve ter visto jogos desse tipo Vambora Tá, por isso que a gente está no tutorial, né? Não posso mexer e nem acelerar nada Dá para interagir com o cenário? Normalmente dá para interagir com o cenário Acho que no tutorial não, né? Nossos arqueirinhos da conta? Mano, é um porco Parece o... Tá, ganhou matando inimigos Parece o... Os bichinhos do... Os piglins do Minecraft, velho Tá, a gente não pode deixar os inimigos passarem por dali Ok Bom, estamos no tutorial aqui, né? Mas eu acho que eu já trouxe algum jogo desse tipo muito para trás Eita Construa um quart... Ah, tá Esse aqui é eu? Acho que é, né? Esse jogo tem heróis Tá, e tem os guerreirinhos que prendem os bichos, né? Eles vão lutar com os bichos Cada um luta com um Ó Toma Parece muitos piglins do Minecraft, mano Lembra muito Soque Uf Soque Uf Soque Curtindo assim Nossa, querido Caraca, o cara liberou tudo Posso... Ah Ah, aquele não era eu, não Dá para interagir com o cenário? Dá para... Ó Quebrei Não fui eu Não fui eu Não fui eu Estava assim enquanto eu cheguei Posso quebrar mais coisas e matar mais pessoas aqui? Não Apaguei a fogueira deles, ferrou Apaguei de novo Apaguei de novo Ah Desculpa Estava apagando a fogueira do cara Que isso Feiticeiros arcanos Bem versátil As partes Eles são sempre prontos para a luta Essa descrição Não me ajudou em nada Tá Botei um fenteiceiro ali para completar Novo poder Ah é, né Nossa Esse aqui é muito parecido com o primeiro Quer dizer Todos são bem parecidos Porque é o mesmo jogo, né Só que, né Enfim É o mesmo jogo Mas é o novo jogo, entendeu Mas esses reforços Estou colocando os reforços Aqui, eu lembro Pior que esse jogo Depois ele fica muito difícil, tá Eu não posso fazer upgrades, né Também não tenho dinheiro Tá, aqui lá na esquerda Também o dinheiro A gente pode clicar para ver Saúde baixa É, esse é o inimigo mais baixo Chamando o próximo já, velho É, heróis bloqueado Heróis é seu comando Heróis tá A gente tem os heróis Maravilha Bora Não tem Não tem Ah tá É Poderes Ah, espaço 4 ou 5 Tá Eu queria saber o atalho Tá Vamos dar um zoomzinho aqui Ah, ele é arqueiro, né Então Boa Coloquei mais um Mais uns guerreirinhos ali Estamos bem, velho Estamos bem Estamos bem Posso afrontar mais com alguém? Não tem ninguém aqui, né Tem umas tendas Novo poder Vamos ver o poder dele Toma Pou Soak Manda o próximo já, velho Aqui já é speedrun, velho Manda o próximo aqui A gente já vai É a última onda Fez algum Pup Ia explicar alguma coisa Mas não sei Tô clicando em tudo Eita Não, ele não sobe O que será O que é isso aí Que eu liguei Mano, o jogo tá cheio Cheio dos mistérios Cheio dos mistérios Eu não vejo outro lugar Gente, espero que vocês Estejam bem Vou usar Ih, tem um maior ali Viu Eu acendi um treco ali Mano Vamos ver ele Baixa armadura Tá, aquele ali já tem Armadura Tá safe, né Tutorial não tem muito Como perder Tá bom Maravilha Pô, falharam todos Viva A cara dele Veznan Calma Eu venho propor Um acordo Depois que você fez O nosso reino Era necessário Abrir os olhos Do rei Denas Hum Ele se recusou A ver o perigo Que infestava o reino Mas deixe-nos encontrar O seu rei E ponhamos um fim A essa ameaça Juntos Aí, velho O cara claramente do bem Só as aparências Engano Tá Bonitinho o mapa Heróis Navega por diferentes heróis Ganho pontos de heróis Subindo nível de cada herói Eu combate Equipe herói Tá Ok Por enquanto O que a gente tem É esse, né A gente vai liberando Conforme a gente vai fazer Nas fases Tá bom Vambora Torres A gente vai liberando Novas torres também Ah Eu tenho que equipar As torres Ah, legal isso, hein Gostei disso Guerreiro Arqueiros Paladinos Tem muita armadura Muita vida Tá bom Vambora Gostei Gostei Da hora É Normal Não sei se muda Alguma coisa A gente ganhar Nas outras dificuldades Talvez só Não sei Não sei se a gente ganha Mas olha Mano Ele é muito legal Aqui vem eles Eu jurei nas forças Suas forças insignificantes Obrigado Quero dizer Um dos meus melhores soldados Vai fazer isso Ó Gostei Dele Dela Tá Vou mover você pra cá Olha Eu tenho dois heróis agora Que legal Tá A gente Melhor a gente proteger Não, né Melhor a gente proteger Aqui no meio Então aqui Quanto dinheiro eu tenho? Esse aqui é pra Em área Eu acho, né A gente coloca um desse A gente coloca Eles Aqui no meio Coloca um arqueiro E é isso Vambora Acho que não tem por que Mandar eles ali, né Quanto antes eu gasto a habilidade Antes eu recupero Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo por enquanto Vou colocar mais um deles aqui Vou colocar um maguinho aqui Que que a habilidade dela faz Eita Ela invoca um bichão Que isso, velho Nem vale a pena invocar, mano Tá, isso aí eu tô ligado A gente pode botar a bandeirinha Pra indicar exatamente um dos Eu tenho que ligar isso Em várias fases Olha Caraca, mandou Assista a apresentação De alguma coisa Enquanto isso Os caras brigando aqui, né Já vou mandar aí Ih, o que que eles fazem? Velocidade rápida Torce invisível Após atingir o inimigo Não gostei Tá Vou colocar ele aqui Vou invocar ele também Vou invocando aí, velho É Mais coisa pra interagir no cenário Era isso, né Eu ainda não posso Ah, eu posso passar de nível sim Das construções Não Vamos pra cá, gente Vocês estão muito pra frente Agora que eu vi Tá, mas eles ficam invisíveis Vou deixar você aqui Vou deixar você aqui Pode vir já, velho Aqui é Aqui a gente vai A gente não tem medo não, mano Ah, mas aí também não tem Tá vindo ninguém de cima Já vou mandar aqui Já vou colocar vocês aqui Pra segurar Já coloco o arqueiro Já vamos avançar as tropas Aqui é Não tem isso não Eu quero ir pra o mago, mano Dá pra apertar o nariz dele? Ih, tá vindo gente ali, hein O peor arqueiro Vou colocar você aqui Tá, ela tá com a vida boa Olha Eu não sei se o invisível deles É tipo, eles Vão ignorar os meus bichos Agora que eu vi que minha câmera Tá um pouco em cima, né Que eu vou ter que mudar de lugar Baseada na fase, né Meu Deus, gente Calma Tá muita coisa acontecendo Vem pra cá Oh Olha, que safado, velho Passando Eita Ele ataca Tá bom Eu vou colocar mais um arqueiro aqui Eu ia colocar mais um arqueiro Ih Ah Calma Alguns inimigos usam armaduras De diferente força O que protege contra ataques Ataques não mágicos Hum Inimigos blindados Existem menos dano Da torre de atiradores Quartel atirar Tá, então Eu tô ligado, né Os Os bichos mágicos Reduzem a armadura Vamos deixar eles aqui Vamos tacar umas flechas aqui Tem muito porco Colocar mais um arqueiro aqui Nossa, o pai Ele seria bom, hein Tá de boa Tá de boa Tá tranquilo Olha Tira três de uma vez Só agora eu anotei Vamos dar uma segurada Nos porcos ali em cima Oxi Olha Tá pescando aqui Agora que eu vi, velho Nossa, eu não tinha reparado Não dá pra fazer nada com ele? O pay e você Pra atacar mais em área Não sei se deveria Mas o pay Vou clicar aqui Interagida lá Vai falar com ele Não dá Ele não sai do trilho Tá, mas Algo Com certeza Deve dar pra fazer Algo com ele, não? Ih, caraca Alta armadura Fica enfurecido Quando um urso Morre por perto Vixe, Maria Isso não é um urso, né? Gente Eu quero interagir com o Link, mano Mas não dá Tá Tá Esquece o Link O amigo dele vai morrer Ele vai ficar triste, né? Quer dizer, ele vai ficar bravo Triste não Antes que ele Antes ele ficasse triste Vamos ver você pra cá já Melhor Melhori um Alguns dos cavaleiros Vou colocar você aqui Que tá muito tenso Isso A alma tá Mano Imagina um modo difícil, velho Um modo veterano O jogo já é difícil Já naturalmente Tem que ser muito inteligente Tá safe Tá tranquilo Tá tranquilo Chamei mais Já vou tacar umas flechas aqui É Vou upar os arqueiros aqui Vou upar um mago, né? Ah, eles ficam um pouco tempo invisíveis Ô, safadeza isso, hein? O Link ficou com um bagulho na cabeça Por via das dúvidas Eu vou deixar isso aqui, ó Só pra precaução Meu Deus Por enquanto tá tranquilo Por enquanto tá tranquilo Calma Vixe Maria Ah, eu devia ter colocado ele mais pra trás, né? Pra ele ficar no alcance da torre ali, né? Tá em cima Até esse bicho chegar lá Ele vai tomar um bom dano, né? Vamos segurar ele um pouco ali Aliás, né? Se você estiver gostando do vídeo Não esquece de deixar seu like aí Ajuda muito Comenta aí se vocês quiserem ver mais desse jogo Eu gosto Eu adoro o jogo de Sword Defense É, gente Eu não sei se o Link Tem como fazer alguma coisa Deve ter Vou upar mais os guerreirinhos aqui Porque, né? Eles estão segurando Meu Deus O meu herói vai morrer Recua Recua também Recua também Calma Os heróis não podem morrer Recua também Recua também Vou invocar ele aqui É... Invoca mais Pronto Já tô Tomando, tá Full torre Full torre Eu sou unrivaled Tem que espirrar Ai, saúde pra mim Tá Foi a última wave? Boa Boa Oh, não foi fácil não, cara Até que tem essa frase Pro começo Pontos de melhoria Ganhamos ela como herói E... Novo nível de torre Tá Ok Heróis Vou escolher Calma Eu posso... Qual que eu tô... Ah, os dois Ah, eu equipe o dois Ah, legal Tenho quatro pontos Flecha no joelho Disparo uma flecha Calma Quatro pontos é no total Deixa eu ver Deixa eu tentar upar ela Enquanto o combate Vai enviar um escudo E saúde baseada Na quantidade de inimigos Próximos Próximos a ela Deve ser um total De sua vida Para o garotar Por que que ele está em azul? Invoca um cavaleiro negro Possui... Ah, duzentos de saúde Calma Tá, isso eu vou melhorar ele, né Por seis segundos Vai atacar mais rápido Calma 50% do dano Ataca uma pequena área Ataca brutamente O inimigo Com sua espada Ator Deu inimigos próximos E os dois segundos Reduz o dano Eu vou pegar isso E vou pegar esse Que custa um Ah não Cada um tem um, né Ok, tá safe Vou upar a habilidade dele Tá Dá pra ver aqui em cima Tá, upado uma vez Ok Melhorias Vixe Tenho três pontos A gente pode pegar Aumenta a saúde De todas as suas unidades Os ataques dos heróis Ignora Deficitência de resistência Cada torre Cada torre Linineana Construída Aumenta os pontos A saúde O que que é Linineana Não sei Cada torre do exército Das trevas Construída Ah, vai ter isso Ah, esse aqui é do bem Esse aqui é do mal É isso Ah, eu acho que ainda Não tenho isso, né Vamos ver o último Vamos fazer Ó, reduz o tempo de recarga De todas as habilidades Reduz o tempo de recarga De todas as habilidades Da torre Tá, eu ainda não sei quais são Após usar cada feitiço De herói Cinco vezes Seu tempo de recarga Sarei meditamente iniciado As subs agora Rebostam 90% do seu custo Fundo vendidas Eu não gosto Vendendo e mudando Alcance Aumenta o ouro Bônus Por chamar uma onda mais cedo Isso é bom Eu faço isso As chances de habilidades Da torre custarem Menos ouro Quando compradas Mais ou menos Ah, esse aqui é dos reforços Eu gostava de pôr os reforços São os bichinhos que eu coloco Porque eu uso bastante eles Vou pôr eles Tá E... Por enquanto é isso Vou guardar meu último ponto Torres Tá, nada novo, né As costas que eu já tinha Acho que esse aqui tava marcado Enfim Ah Essas são do bem E essa aqui já é do mal Tá vendo? Uma marcaçãozinha Tá, vambora Vamos jogar mais uma fase Aliás, né Tem todo aquele rolê de Fazer e tal Aqui, ó Tá Tinha uma coisa Eu lembro que em alguns Tipo É... Eu não sei se esse é a mesma coisa Aqui, pelo menos não parece estar dizendo Por exemplo Você vai fazendo as fases Você vai upando as coisas As melhorias Aí alguns desafios As melhorias contavam Então você podia upar muito Pelas fases Depois você Quando você tava bem upado Você voltava E fazia esse desafio Porque você já tava bem upado Entendeu? Então vamos jogar mais uma fase Ixi, já tem todo um negócio Aqui, velho Ixi, esse vai vir pra cá E esse vai vir pra cá Putz Eu acho que esse aqui É melhor ser Vou colocar esse aqui Vou colocar Acho que essa combinação é melhor Eu coloco esse aqui, ó E coloco esse aqui, talvez Tá Eu vou colocar meus reforços ali Ó, ela destunou os bichos Já vou Quanto falei Ele não vale a pena gastar, né Quanto antes gastar, melhor, né Pois acho que era Isso era melhor estar aqui E isso era melhor estar aqui, irmãs Enfim Tá safe Cara, quase todo o mapa até agora Teve um desse, eu acho, né Calma, clicar nas coisas é importante Boa, cliquei em todos Tá, calma Não tô vendo Não tô precisando de atenção Pô, aqui tá fraco, hein Aqui tá fraco, hein Já vou precisar upar eles Ah, ele tá muito fraco Ele precisa dar uma moral ali, hein Eu posso clicar nele e ver, né Nossa, ele tem dois de armadura Posso clicar eles mais uma vez, hein Tem que dar uma opada nesse lado O bichinho comendo Opa Caraca, cara Tá, ganhei a conquista dele Vou usar isso Vou usar isso Eita, eles tão subindo agora Ele subiu aqui, safado Não era pra você pegar outro caminho Meu Deus Meu Deus, eu não vi que o... Ele vai reviver isso, pera eu, né Eu não vi que ele morreu Eu não vi que ele tá com pouca vida Tá, ele tá voltando, tá Eu não vi, velho Upa esse arqueiro Esse arqueiro vai ser importante Mas que ele ganha mais alcance Ih, inimigo novo, hein Tá, isso eu tô ligado, hein Alguns bichos têm resistência mágica Gente, o jogo é muito bom, velho Cara, espero que vocês gostem Eu tenho, acho que quase todos eles Na minha Steam Esse jogo é muito bom, mano O jogo não vai morrer de novo Pelo amor de Deus Ela morreu, cara Gente, eu não tô vendo as coisas acontecerem Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Eu não vi, velho As coisas acontecem muito rápido Velocidade lenta, alta HP, alta resistência mágica Cura unidades, safado Sem vergonha Tô vendo, tô de olho Cadê ela? Ela não vai reviver, não? Para de atacar ela, velho Aí Meu Deus, gente O que que tá acontecendo nesse jogo? Tem uns bichos aqui, velho Por que que tem uns bichos ali, velho? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Por que que tem tanto bicho ali, velho? Meu Deus Como que isso aconteceu, mano? Gente, essa é a sua segunda fase Ok Meu Deus, essa é a sua segunda fase, velho Errou Usa Nossa, ele tá morrendo Calma Calma Passaram de nível, vão upando, vão upando, vão upando Segura ele, segura ele, está safe Deixar esse lado bem... Deixar esse lado bem... Morre, safado Morre, safado Pelo amor de Deus, cara Ele vem... Ah, boa, 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 boa Pes de dinheiro Pes de dinheiro, pes de dinheiro, mano Tá Topei mais esse arqueiro, tá Ele tá pegando uma boa área aqui Já vou colocar você aqui, ó Quero ver Devam cair ele aí, safado Meus heróis Meu Deus, meu Deus Corre, minha filha, corre, minha filha Caraca, gente, o jogo é difícil, cara Que isso, mano Usa Boa, nossa, não mata todo mundo de primeira, né Travou Não, ela é melhor Ih, unidade aérea, velho Boa E esses números aleatórios Pra ficar me ligando Tá Bora É... Voador, ponto Voador Tá, meus bichinhos na saca Ô, meu Deus, a parte de mim é igual, cara Eu falo pelos outros em seguida Difícil, viu Eu perdi a culpa desses Me ligando aleatoriamente Tá safe Esse aqui tá bem safe, viu Bem, bem safe Tá tranquilo, tá tranquilo Tem mais que meu herói ataca de longe, né Tranquilo, tranquilo Vambora Vambora Eu vou deixar eles ali Nossa, eu tenho bastante dinheiro Vou upar isso É o que tem Já tá ali É o que tem, né Não vou trocar essa altura do jogo, não Usa agora Vamos dar uns carinhas pra segurar ali Ih, não, não Você tem que bater de longe Você não tem que bater de perto, não Meu Deus, tem muita gente, gente Muita gente Muita gente Muita gente Ferrou Fica lá atrás, fica lá atrás, fica lá atrás E o herói, tá Gente, ferrou Ali ferrou Tá, talvez não Tá safe Tranquilo, tranquilo A gente manda vocês pra segurar aí Esses caras insuportáveis Manda ele pra segurar aqui, ó Tá safe, tá safe Esses carinha aqui Cura insuportável, né, velho Pelo amor Tem mais Meu Deus, viu Mais uma onda Cara, ele não morre Ele não morre, velho Pelo amor de Deus, velho Gente, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Melhora Melhora as coisas Melhora as coisas Os bichos Ah, não Eu pensei que eram uns porcos Mas não É esses bichos que invisível Meu Deus Preciso ganhar alguma habilidade Ele precisou ganhar alguma habilidade Não Upei Upei eles Upei eles Upei eles Nossa, toma Flechada Flechada em todo mundo ali Flechada em todo mundo ali Bota gente aqui Vai lá também Vai lá também Dane-se Vai lá também Aquele lado tá bom Pelo amor de Deus Meu Deus Que dificuldade Esse lado tá Tenso demais Meu Deus O outro lado também Não é possível Meu Deus O cara dormiu Não, não Mata ele Meu Deus Vai pro outro lado agora Lança isso Naquele lado Esse bicho que invisível Maldito Velho Na moral Cara Esse jogo é muito difícil Velho Meu Deus Caraca Esse jogo é muito difícil Velho Caraca Tá louco Esse jogo é muito tenso Ele devia ter trocado Isso aqui Logo no começo Ele devia ter Voltado isso aqui Pra cá Enfim Tá Os abuts Estão todos Vindo pra esquerda Sacanagem Vim gente daqui Vamos ver vocês Pra cá Mate 500 inimigos Caraca Já matei 500 inimigos Vamos ropar Nesses arqueiros Aqui Porque eles são Os últimos Ali Tá Ok Já vamos mandar o próximo Porque a gente já tem o poder Mano Eu odeio esses bichos Que ficam invisíveis Cara Odeio esses bichos Que ficam invisíveis Calma Não vou soltar o poder ainda não Esse eu vou segurar Esse aí Eu vou segurar Cadê ela Tá Invocar ele ali Invocar ele ali Invocar ele ali Recupar essa torre de mago Gente Alguém morre aí Pra minha torre de mago Pá Boa Recupar eles também Onde que ela tá Meu Deus Usa Porra E eles Porcaria Esses bichos Que visível Toma Tá safe Tá safe Cara Esse cara curando É sacanagem Esse maluco Curando atrás É sacanagem Tá de boa Essa última wave Tem que ser Meu Deus Toma aí Cura aí agora Cura aí agora Cura aí agora Cura aí agora Toma Vou bruxar o casco Uou Difícil Que isso Está no normal Caraca Consegui umas três estrelas Mas meu Deus Joguinho não é fácil não Mano Niro Caraca Complicado Vixe Meio da floresta Melhorias Os reforços São substituídos Por rebeldes Linirianos Lutadores Duráveis Que usam Grandes pontinhos De armadura De força Subtire por arqueiros Das sombras Atacando de longe Mirando Unidades voadoras Cara Acho que unidade voadora Pode dar mais problema Vou melhorar Os dois lados Aqui Caratoria do exército Dá certo Concuramento O dano De ataque Dos heróis Caralamento Puntos de saúde Dos heróis Tá Ó A amostra Aqui Ele é Magia E Recarga E poder Ele já Vem nível 3 Invoca Um espírito Amistoso Que segue Neuro Por 6 Segundos O espírito Causa 2 Gatos De dano Mágico E gerar Raízes Sobre Uma área Por 5 Segundos Retardando inimigos Causando Dano Opa Isso Enquanto 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 O dano De ataque 60% Disparo Uma explosão Verde Em direção Ao inimigo Causando Tal 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 Upa Isso Upa Isso Você Não dá Pupar Ele passou De nível Ataca Um inimigo Três Vez Causando 90% De dano Físico Disparo Uma flecha Recochetei Em 3 Inimigos Então na flecha 14% Do inimigo Pega Pega Tá Mas enfim Vou ficar por aqui Se quiserem mais Comenta aí E deixa o like aí Para saber se vocês curtirem Nos vemos no próximo vídeo E espero ser curtido Até o próximo vídeo Esse jogo é muito bom Gostei bastante Espero que você curtiu Para a gente poder continuar Essa série É nóis